Oi, pessoal! Como você está? Eu sou a Bianca e esse é o inglês... Hey, 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 hey... I say hey, what's going on? Então, what's going on... Vocês viram o Fernando cantando a música do He-Man. What's going on? Esse não é bem o nome da música, não é esse o nome da música, o nome da música é What's Up? Vocês conhecem essa banda? Aquelas bandas de Won't Hit Wonder, que só lançaram uma música e depois sumiram, desapareceram. Então por que a gente cantou essa música? Não foi só pra fazer o Fernando Pagamico, foi na verdade pra pegar esse refrão What's going on? What's going on? Significa o que está acontecendo, o que está pegando, o que está rolando. Nós somos paulistanos, vocês de outros estados devem estar zoando muito com a nossa cara, né? O que está pegando mesmo? A aula de hoje vai ser sobre responder a essa pergunta, o que está acontecendo, o que está rolando. Pra isso, a gente vai precisar usar uma estrutura chamada Present Continuous. É o presente contínuo, aquilo que acontece durante o período de um tempo. Não é o presente que a gente já viu, que é aquilo que são coisas rotineiras que a gente faz no nosso dia a dia, mas são as coisas que estão acontecendo num curto período de tempo. So, what's going on? Que é a mesma coisa que dizer what's happening, what's going on, what's happening. Então eu vou dizer pra vocês o que está rolando aqui. We are shooting. We are shooting. Nós estamos atirando? Não, nós estamos filmando, nós estamos gravando os nossos vídeos. Shoot também serve pra falar gravar um vídeo. You are studying English. I am teaching English and you are studying English. The world is spinning. O mundo está girando. Que bom pra nós. Se parar... E não pode falar... It's not raining. Não está chovendo. Ainda bem, eu odeio a chuva. E o Fernando não está usando branco. Então ele só usa branco em dia que chove pra ele ficar sexy. Agora eu tenho uma pergunta. Are you learning English? Are you learning English? Você está aprendendo inglês com a gente? A gente ensina bem, falei. Então, todos esses exemplos que eu dei estão usando a estrutura do Present Continuous. We are shooting. The world is spinning. You are studying English. Pra fazer essa estrutura, a gente usou o famoso verb to be. We are. You are. It is. E o verbo com ing, que é, nesse caso, nessa estrutura, ele é o gerúndio. Tá? É o ing que faz o ando, endo, indo. Ondo não existe. Ondo. Ondo. Se você achar um verbo que o gerúndio termina em ondo, manda pra gente. Ondo também. Não, mas não está no gerúndio. Ah, é verdade. Existe. 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 Parabéns, Maurício. Pondo. Que verbo esquisito, né? Vai lá. Pondo. Onde você está pondo? Agora, o exemplo que eu dei na negativa, que não está chovendo. It's not raining. A gente só coloca o verb to be na negativa. Lembra da aula do verb to be? Pra fazer negativa, é só colocar um not logo depois do verbo. Ou se você quiser juntar o is com o not, vira isn't. It isn't raining. Agora, a interrogativa, também é só usar a estrutura do verb to be na interrogativa. A gente inverte a ordem. Então, are you learning English? Se quiser colocar uma palavra WH na frente, então, what are you doing? O que você está fazendo? O que você está fazendo? What's going on? What is going on? O que está acontecendo? Está tudo na estrutura da interrogativa. Quem assiste Friends? Vocês assistem o seriado Friends? O Joey tem uma frase muito famosa. How you doing? Que é, how are you doing? Que nada mais é que o present continuous. Como você está, como você está indo. Então, pra que serve o present continuous? A gente estava falando de coisas que estão acontecendo, não necessariamente neste exato segundo. Então, se eu disser pra vocês, se eu disser pra vocês, I am studying French. Estou estudando francês. É uma coisa que está acontecendo neste momento da minha vida. Mas não neste segundo, porque neste segundo eu estou gravando. I am shooting. That's it, you guys. Essa é a estrutura, então, do present continuous. No nosso PDF, que você encontra no nosso site, tem o link aqui no vídeo. Você vai encontrar mais exemplos e toda a estrutura bem explicadinha. Não se esqueça de compartilhar, por favor. Dar um curtir aqui. Vai na nossa página no Face. Segue a nossa fanpage também. E lá no site tem o botão Donate. Doar. Pra gente conseguir continuar o projeto. Thank you very much for watching. I'll see you next class. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.